Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos aqui num novo formato que se vai chamar Histórias de Luz e vai servir basicamente para vos ir apresentando e dar a conhecer o trabalho de outros fotógrafos. Alguns deles dispensam apresentações, outros se calhar são menos conhecidos, mas acho que é bom mostrar o que fazemos de bom aqui em Portugal e quem sabe talvez alguns fotógrafos que não sejam portugueses. Hoje vamos estar à conversa com o Luís Afonso. A maior parte de vocês que já conhecem ou já ouviu falar do Luís Afonso. Acabou de lançar um livro agora há pouco tempo. Vamos falar sobre ele um bocadinho, ver as suas imagens e um bocadinho da sua filosofia por trás da fotografia. Espero que gostem e vamos falar então com o Luís Afonso. Ora, muito boa tarde Luís. Está tudo bem contigo? Está tudo, ótimo. Obrigado por aceitares o convite. Acho que vai ser uma conversa interessante. Obrigado eu por me teres convidado. Para mim é uma honra estar aqui a falar contigo. Já falámos várias vezes fora. Já, já. É da última vez que tivemos pouco tempo para falar e tudo. Apesar de estarmos a jantar à mesma mesa. E vamos conversar um bocadinho sobre o teu trabalho e sobre fotografia em geral. Eu gostava de te perguntar, para começarmos assim a abrir, o que é que te levou a começar a fotografar? Como é que começaste a fotografar? E porquê? Já foi há tanto tempo. Mas eu já contei esta história várias vezes, em algumas entrevistas, que eu fui oportunidade lá. E ainda agora, há pouco tempo, contei esta mesma história. Porque eu não tinha, os meus pais não, nunca tiveram qualquer relação com a fotografia. Eu não me lembro de haver máquinas fotográficas lá em casa. Portanto, era assim uma coisa. A fotografia não era assim uma coisa que fizesse parte da minha vida até, sei lá, até eu entrar aí para a universidade. E na universidade, por acaso, tive a sorte de ter um amigo, um colega que morava na mesma casa que eu, quando eu estive em Guimarães, que era fotógrafo. Ou seja, tinha uma câmera fotográfica e transformou a nossa casa de banho em um quarto que começou a entrar. Ele tinha uma luz na casa de banho e cada vez que ele estava lá dentro a rolar. E, portanto, a usar a camasquera, nós nem podíamos entrar lá dentro. Mas eu achava aquilo fantástico. E eu também gostava de aprender a fazer isso. E então ele mostrou como é que se ampliava a fotografia. Ele tinha lá um ampliador, tinha revelado, tudo apareceu bem, claro. Era mais simples. E eu comecei a revelar. E eu achava aquilo fantástico. Sem fotografia. Só revelava-lhes o material deles. Só revelava. E então eu achava aquele... Aquele processo todo de começar a ver a fotografia aparecer. Eu achava aquilo lá. Pai, então um dia, eu andava lá com a camasquina em casa e eu disse-lhe, pai, empresta-me a máquina que é para eu ir fazer mais fotografias também. Já agora passa a fotografia para eu revelar. E então foi assim tudo o que aconteceu. Pai, em 1996, 95 talvez, estás a ver? Ok. E ele tinha uma cozinha, lembro-me perfeitamente, uma cozinha que tinha uma luzinha verde quando estava, quando a exposição estava bem feita. Ah, caralho, isso já é alta tecnologia. Há aquele contraste que havia, aquelas bolas, aquela bola que se sobrepunha, quando tudo mudava, e pronto, e assim foi. Comecei a tirar, enfim, um espiritismo. Não dava para tirar muita coisa. E quando fui para a Viena, quando eu acabei o curso, mesmo antes de acabar o curso, em 1997, fui para a Viena, para a Áustria, no abrigo do programa Leonardo da Vinci, que era um... Sim, sim. Era um... É tipo Erasmus. Era um... É tipo Erasmus. Tinha tipo Erasmus, só que era já pistas já, não é? Sim, sim. Aí eu não estive lá seis meses. E eu disse, pá, vou comprar uma máquina. E então comprei a minha primeira máquina, quando eu vim em Viena, porque precisava de professora Fara enquanto lá estava. Boa, boa. Maravilha. Uma história gira. Uma história gira. E já vem de algum tempo, já 96, já são uns anos. Já são uns anos na arte. Já são 30 e tal. Já é um bocadinho, já é um bocadinho. Muito bem. E tu agora... Lançaste agora o teu livro há pouco tempo, não é? Que é este aqui, que vamos falar mais um bocadinho sobre ele daqui a um bocadinho. Tu tens aqui quatro lugares que chamas casa e que são os que tu fotografas ou que fotografaste mais durante os últimos tempos, suponho eu. Sim. Não sei se és que... Exatamente. Tu agora, antes de irmos para o livro, há outros sítios que fotografas que gostes muito para além dos que estão no livro? E porquê que gostas desses sítios, assim como gostas daqueles que ali estão, que vê-se perfeitamente que gostas deles no livro? Sim. Eu, pá, já há algum tempo que tenho esta característica, digamos assim, de estar de fotografar em sítios que me dizem qualquer coisa. Quando tu começas a fotografar a paisagem, tu ficas maravilhado com a natureza, com a paisagem, mas às vezes nem é só a paisagem, é como ela está, não é? Exato. Não sei se isso aconteceu contigo, mas comigo aconteceu e agora, por acaso, estava a rever o meu portfólio há pouco tempo e é interessante e é uma coisa que se calhar também vamos falar mais à frente, porque eu, nos primeiros três, quatro anos como professor de paisagem e eu só comecei a fotografar a paisagem em 2008. Ok? Portanto, desde 97 a 2000 eu ia fotografar outras coisas, fotografava a viagem, como nós todos fotografamos. Sim, sim, sim. Eu comecei a fotografar mais, eu comecei a fazer fotografia de rua, ou seja, andar nas cidades, atrás das pessoas, mas depois, pronto, esfortei-me um bocadinho disso e eu gostava muito, sempre gostei muito de natureza e ir andar na natureza e toda a minha infância tem a ver com a natureza e com a paisagem em si e em 2008 eu não decidi que só ia fotografar a paisagem. Portanto, mas é interessante que desde 2008 até, sei lá, 2011, 2012, eu só fotografava naquelas horas em que os históricos de paisagem normalmente saem para fotografar, ou seja, pôr-do-sol e nasceu-do-sol também. Tem muito a ver, e mais pôr-do-sol, porque nasceu-do-sol custava um bocado. A não ser que acordes lá é complicado, não é? Exato. Também um bocadinho, isto tem a ver com o recurso, mas também um bocadinho influenciado por as pessoas que não seguiam, também me ensinaram a fazer isso. Dizia, pá, tu, fora dessas horas de luz, não vale a pena ir fotografar, porque a luz não é boa e por aí fora. E, ou seja, o que eu andava para a cura era desses céus, desse pôr-do-sol fantástico, magnífico, era só isso que eu andava para a cura. Eu nem queria bem de saber dos sítios onde se fotografava. Desde que o céu estivesse vermelho. Exato. Um céu fabuloso, eu estava lá. Portanto, isso, a partir aí do, sei lá, 15, 16, 17 anos, começou a acabar, porque eu, para já, deixei de gostar tanto desse tipo de fotografia. De o fazer, pelo menos, e também de o ver, embora eu continue a gostar de fotografiar a passagem aberta e pôr-do-sol, quando é bem perfeito, eu gosto muito dessa fotografia. Mas, a maneira como eu me vejo como fotógrafo e como eu gosto da passagem, não é muito por aí. E, por esse lado, não é muito por aí. Portanto, eu não tenho nada a pôr que se faça isso, mas não é aquilo que eu gosto. Claro, sim, sim, sim. Portanto, nós somos diferentes, portanto, isso também é engraçado e é bom. Então, eu achei que não era por ali que eu queria ir, porque não é a minha narrativa. Então, isto tudo para dizer que eu tenho uma relação muito especial com o sítio onde fotografo e eu gosto mesmo de estar naqueles sítios. Às vezes, sem fotografar, e se calhar isso também te acontece a ti, porque é uma relação muito profunda com os gerês. Eu tenho certeza que tu, às vezes, vais para os gerês e nem uma fotografia. Sim, acontece. E isso acontece muito engraçado, porque eu começo a postar-lhe um lugar. Exato. Tu também vejo em dia, tu adoras os gerês, tu sabes o nome das coisas. Eu não imaginava aqueles nomes que falam. Agora já nem me lembro, mas daqueles que se pontuando. Todos têm o nome, que é engraçado. Eu acho que mais ninguém, ou muitas poucas pessoas, sabem o nome das coisas pontuando. Mas tu fazes que sejam. Saber o nome, sim. Porque já lá é só fotografar, não é? Mas têm o interesse em saber o que é que estou a fotografar, não é? Tens o interesse em preservar aquele espaço, em conhecer aquele espaço, em conhecer aquele espaço, em conhecer a qualidade das pessoas. Tens uma relação para além da fotografia com aquele espaço. Exato. E gostes de ter com os sítios onde procurar. E para além desses quatro sítios que eu mencionava que estão no livro, e que são muito importantes para mim, como fotógrafo, mas também como pessoa, e por isso é que eles estão no livro, que se chama Casa, há outros sítios que eu gosto. E que eu descobri por causa da fotografia. Como, por exemplo, os Picos da Europa. Maravilha, não é? É um sítio que eu adoro e que eu faço questão de ir todos os anos aos Picos da Europa. Os Açores, que eu só conheço por causa da fotografia. E a Madeira. Embora a Madeira tenha tido uma relação, e tenha uma relação familiar com a Madeira, e tenho ido à Madeira muito por causa disso, mas eu gosto muito de ir à Madeira, e agora tenho ido para a Madeira mesmo em casos muito rápidos e tudo assim. Portanto, Açores, Madeira e Picos da Europa serão os únicos sítios que eu me vejo... Por exemplo, são os únicos sítios que se faz ao meu site, estão no meu português. Estão lá. Sim, sim, sim. Nada mais se lá está. É. Portanto, pronto, fora de Portugal, continental, digamos assim, são esses os sítios. Em Portugal continental, gosto muito da Costa Vicentina, muito por causa de... Foi lá que eu descobri, que eu comecei a descobrir as questões das rochas, e esse tipo de paisagem geometria que eu também gosto tanto. E, não sei, acho que não há assim muitos mais sítios... É engraçado, é engraçado porque, basicamente, é tudo em Portugal, atirando os picos da Europa. Não precisas... Sim. Eu também digo muitas vezes isso às pessoas, não é preciso a gente ir, seja para onde for, para tirar fotografias. Não é preciso ir para a Islândia, ou ir para os Dolomitas. Não é preciso ir para longe, basicamente, não é? Porque está tudo aqui, na verdade. Eu acho que Portugal é um país incrível. E nós temos todos os habitats e todos os ambientes que nós precisamos. Só não temos em alta montanha. Não, isso não. Infelizmente. E por isso é que eu também avôo aos picos da Europa, porque eu gosto mesmo de alta montanha. E, mas do resto, e eu lembro-me de uma apresentação que uma vez havia do Luís Quinta, que se chamava Portugal Maravilhoso. E Portugal é realmente maravilhoso. Nós temos tudo. Tudo em Portugal. Áreas marinhas, rios, montanha, florestas, serras, mar, temos tudo. Sim, é verdade. É só aproveitar. E daqui. Agora, por exemplo, aqui nós, por exemplo, montanha ou jerez, a diferença para os picos da Europa é que, se calhar, os picos da Europa, eu nunca lá fui. Era para ir este ano que passou, mas, como tinha workshops em novembro, ia na primeira semana, só que tinha medo depois de ter que ficar em quarentena e depois não podia dar os workshops e acabei por não ir. Mas a diferença acho que é a acessibilidade, não é? Porque nos picos da Europa, pelo que me parece a mim, parece-me mais fácil o acesso. A estares no meio da montanha, a estares no meio de vales, por exemplo, aquele cable car lá para cima. Sim. E quando chegas lá, já me parece a mim que estás num sítio que parece... Já é uma coisa alta e já, não sei, é diferente do que tu gerês. Para chegar a esses sítios é mais complicado, porque não há acessos, não é? Não há provavelmente acessos fáceis para o pessoal lá chegar, não é? Sim, tens razão, mas também é a magnitude das coisas, é completamente diferente. Ah, sim, sim, sim. E ainda por cima aquilo é calcário, não é? Eu costumo dizer que os filhos da Europa é como a Serra da Aérea, só que é em grande. Pois. A Serra da Aérea, a gente sabe, conhece a minha direção pela Serra da Aérea, que é onde eu estou me sinto a falar a minha parte das vezes, mas aquilo é em grande. Em grande, pois. Eu adoro calcário. Pois. Porque é tudo mais aguçado e não sei o quê, é tudo mais bicudo, não é? É diferente. É fantástico. É diferente, porque o gerês é tudo mais redondinho, o granito é mais duro e aquilo fica tudo redondo. É menos... É menos dramático em termos de geologia, não é? O gerês, o gerês. Sim. Sim, 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 é muito menos dramático, sim. E outra coisa que eu tenho reparado nas tuas fotografias, quer dizer, ultimamente, vamos já voltar um bocadinho ao passado, porque eu reparei uma coisa no teu livro, as tuas fotografias têm sempre muita cor, não é? Eu noto que tens sempre muita cor, nunca tens sombras muito escuras, e é sempre tudo muito alegre. Eu não sei se é o sítio que te põe alegre, e tu fazes isso às fotografias, ou se tu já estás alegre e metes isso nas tuas fotografias, como é que é isso? Eu acho que é mais isso. Eu acho que eu sou uma pessoa positiva e alegre por natureza, embora eu goste muito da solidão e do silêncio e da introspecção, mas eu na fotografia acho que sou muito alegre. E as pessoas dizem sempre que os sítios onde eu fotografo são bonitos. Às vezes... Ou foram, porque... Eu às vezes coloco sempre por risco de desiludir as pessoas quando as pessoas vão aos sítios. Mas as pessoas dizem isso. As pessoas dizem que os sítios que eu fotografo são muito, muito bonitos. Eu acho que a arte pode ser muito por muita coisa. E eu olho para a minha fotografia como um ato artístico, um ato de criação. Exato. E eu gosto que as coisas sejam bonitas. Eu não quero passar a ideia da paisagem feia, da paisagem em deconstrução ou em declínio. Não é isso que eu quero passar. Pode ser essa a ideia de outras pessoas. Pode ser útil para algumas coisas. Mas eu não é isso que eu quero passar. Eu gosto de passar as coisas com cor. Eu também gosto de monocromia. E às vezes... E do noveiro e essas coisas. Mas sim, tens razão. Na maior parte das vezes... Eu adoro impressionismo. Eu adoro... Adoro pintura impressionista e expressionista. Portanto, a minha fotografia também reflete daquilo que eu gosto. Exatamente. Mas tem sempre... Eu, por acaso, vou agora aqui mostrar uma... Uma fotografia. Deixa lá ver se eu consigo partilhar aqui o ecrã. Vou partilhar tudo. E vamos aqui... E onde é que está isso? Está aqui. Vamos começar... Vamos começar por aqui. Ora bem, esta... Eu vi que é a tua primeira fotografia de paisagem, não é? Exato. Eu coloquei essa fotografia aí para ver que essa fotografia... E essa é mesmo a minha primeira fotografia de paisagem. Ok. Foi feita a primeira saída para o meu grande lugar. Ou seja, porque eu tinha um amigo... Eu tenho, enquanto eu assumi, que é o nome do Luís, que até faz parte do meu projeto de formação. E eu lembro-me dele, porque ele era fotógrafo de paisagem, ele era muito amigo também do Joel de Santos. E eles, os dois, estavam muito na onda da paisagem nessa altura, antes de virarem para a viagem. E eu lembro-me de também gostar de começar a ver as imagens dele, da costa de Sintra. E dizer... Pai, eu parciando de vocês que forem, eu também quero ir. Que eu também gostava de fazer isso. Mas já tens uma grande angular? Perguntavam-me... Não, eu ainda não tenho. Mas vou ter. Quando me chegou a minha primeira grande angular, que era uma 10-20 em APS-C, portanto, era uma 16 milímetros. Na altura, eu, outro contendo, fui com a minha grande angular. Nunca tinha usado uma grande angular na vida, sem filtros, sem nada. E já vi que eles tinham filtros. Então lá fomos descendo desta pré, que é a meada do Alri... A Vloriçal, não é? Isso não. O Cabo Nuno é surdo, no Cabo da Rota. É. E fui com o Joel e com o Nuno à Vloriçal. E nessa sessão aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu acho que posso contar. Acho que o Joel não se vai sentiar comigo por esta inconferência. Eu achei fantástico que ele... Quando a gente chegou à praia, a praia é difícil de acesso, é difícil de ter lá umas cordas e tudo. Mas não é nada que a gente não conseguisse fazer. E ele, quando jogou à praia, afastou-se um bocadinho para o lado esquerdo da praia e ficou ali sossegado a fazer uma fotografia, uma composição, durante todo o tempo que a gente lá estava. Eu agora percebo, não é? Exato, mas ao início é difícil. Mas naquela altura fiquei fascinado e ao mesmo tempo espantado. Mas o que é que ele está ali a fazer durante todo o tempo? Só durante... Eu percebo, ele queria fazer aquela fotografia e eu queria fazer a minha fotografia. A fotografia é fantástica. Ele fez aquela fotografia. Ou seja, ele já estava num patamar de evolução muito maior do que eu estava na altura. E agora eu percebo como é que alguém consegue ficar no mesmo sítio durante tanto tempo. Mas eu estava tudo ali, foi tonta. Nem sabia o que havia de fazer. Pois, porque lá está. É difícil da gente, às vezes, se comprometer com uma imagem. Ainda por cima, se calhar, tu tinhas lá ido já. Se calhar, não. Nunca lá tinha ido. Pois, lá está. E como a gente chega a um sítio e no outro e fica aí chitado. E depois é difícil de conseguir experimentar isto. Estás a começar a fotografar. Ou nos inícios. E depois, tens que te comprometer só com uma imagem. Claro, até podes achar que vai correr mal. E assim, porquê é que não tirei outras, não é? Exato. É um exercício complicado de fazer para quem está a começar, não é? E é, de facto, estranho ver alguém no mesmo sítio parado com o tripé montado sem o mexer nenhuma vez. Eu confio. É. E também inspirado um bocadinho por aquele movimento estático, não é? Depois, no fim, já estávamos, sei lá, quase já no coração já estava a acabar, eu fiz esta fotografia e vi ela aparecer no ecrã, achei piada, aquela bola, parecia-me um queijo ali. Sim, sim, sim. E se a piada então estive ali durante, não digo, mais de 15 minutos, fiz para aí 3 ou 4 espadas, aquilo funcionar e a bola estar completamente... Mas tu mesmo aí já tinhas as cores, já tinhas o laranjo, já tinhas o azul, que é uma coisa que tu usas muito, usas muito pelo menos as fotos que me mandaste, depois fui ver as cores das fotografias e tens muito amarelos e azuis, não é? Sim. Pelo menos muitas das fotografias têm... Por acaso é giro, eu gosto de fazer isso quando pegam... Às vezes peguem fotografias de pessoas que vejo no Instagram, é só para ver a palete de cores que aquilo tem e as tuas caem muito nos amarelos e nos azuis. E é engraçado ver isso e eu até vou pôr aqui depois a palete de cores das fotos que vou mostrando, das tuas fotos que vou mostrando, para o pessoal ver, mas é giro porque de facto vais muito... E aqui é outro exemplo, isto está cheio de amarelo, está cheio de azul. Exato. E isto aqui também é a tua primeira fotografia de paisagem íntima, que é aquilo que tu agora mostras mais, pelo menos, não é? Exatamente. E é interessante, eu adoro esta fotografia aí para tu perceberes também o que é que... o tempo que distancia entre a primeira fotografia, que penso que foi em 2008, e esta aqui que foi em 2011. Ok. Foi? Não sei, deixa-me ver. Ora bem, se conseguís ver aí. Eu acho que podia dar... Sim, uma é de 2006, a primeira foi de 2006 e a segunda é de 2009, pronto. Ok. Então eu estava, estava, um trocado com as datas, então a primeira foi de paisagem foi em 2006, que foi quando eu conheci a paisagem, não era em 2008. Em 2008 terá sido mesmo o radical, dizer, mais antes de ser paisagem. Em 2006 já fotografava outras coisas. Ok. Portanto, esta foi a primeira, que começaste a apagar, foi em 2006, esta foi em 2009, ou seja, distanciou 3 anos. 3 anos. O que é engraçado, e esta fotografia foi inspirada por um dos grandes fotógrafos de paisagem da atualidade, que é o David Ward, e o David Ward, que é inglês, gosta muito de paisagem íntima. E eu tinha visto uma fotografia dele, muito parecida também com conchas, e assim tentei replicar aquela fotografia. E o que é interessante é que, entre esta fotografia e a próxima fotografia, outra vez de paisagem íntima, são mais de 2 anos. Ok. Isto foi um, digamos assim, uma inspiração do David, mas não foi uma coisa consciente. Ou seja, eu, talvez lá tivesse na minha consciência este tipo de fotografia que eu gostasse, porque eu gosto muito do David Ward e ele realmente tentou inspirar-me neste tipo de fotografia, mas eu ainda não estava preparado para abraçar este tipo de fotografia. Portanto, ainda teve que, portanto, só em 2011, 2012, é que eu comecei mesmo a fotografar conscientemente este tipo de paisagem mais íntima. Mais íntima. Mais oferta. E são mais sem céus. Exato. Porque nos primeiros 4 ou 5 anos tem que haver sempre um céu. O céu é obrigatório. Sim, sim. E agora, as minhas sensas são completamente... Sim, 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 sim. Isso leva-me à minha outra puta que eu tinha para ti, que é, tu para fazeres este, claro que isso foi no início em que estávamos a começar a fotografar a paisagem também, mas tu achas que, pá, no teu caso ou no caso de outra pessoa, porque nós quando chegamos a um sítio e estamos a começar a fotografar, por muito que, por exemplo, se forem sítios novos, mesmo que sejam um fotógrafo experiente, nós ficamos um bocadinho, não sei, mas acho que ficamos um bocadinho reféns da magnitude ou do espetáculo que é uma paisagem gigante. A minha pergunta é, será que é preciso passar muito tempo no mesmo sítio para te começares a dar atenção a promenores ou achas que, por exemplo, no teu caso, como já estás muito direcionado para isso, podes chegar a um sítio cheio de montanhas gigantes e nuvens a passar e vai olhar para o chão? É uma boa pergunta. E é mais a última, a última, a última coisa que tu disseste. E porquê? Eu vou te explicar porquê. Uma vez estava num workshop com um grupo, estava a falar com um participante e estava ali na Serra da Estela, na zona do Poço do Inferno, e eu estava a lhe mostrar, estás a ver aquilo ali, aquilo ali, aquilo ali, ou seja, tudo pecados da paisagem, das encostas. E ele dizia-me assim, tu já não consegues olhar para a paisagem como muito aberta, como sempre fixo naquilo, naquilo, naquilo. E eu, é verdade, eu agora tenho muita dificuldade em fotografar a paisagem aberta. Eu tenho mesmo de fazer um esforço, e por exemplo, a última vez fui ao Espírito de Europa, até fiz para fotografar a paisagem aberta, porque eu continuo a gostar de passagem aberta, portanto. Exato. Eu não posso descurar a paisagem aberta. Mas eu consigo fazer aquilo que tu dizes, eu tenho certeza que se for para a Islândia, por exemplo, eu ia fazer muita fotografia íntima, de detalhe ou de paisagem mais pequena, como eu disse. Sim, sim, sim. Porque eu já estou tão habituado a esse tipo de fotografia que eu já não me custa nada fazer isso. Depois ainda há outra coisa, que as pessoas às vezes também se esquecem, acho eu, que é, tu não precisas de mostrar tudo aquilo que fazes, e tu sabes isso melhor do que ninguém. Sim. Eu posso ir para a Islândia e não mostrar nenhuma coisa que já foi vista, o que não me interessa, não é? Claro, sim, sim. Posso, o que eu mostrar pode ser só paisagem íntima. Íntima, sim. Não quer dizer que eu não vou fazer a paisagem aberta. Certo. Eu concordo-me com o que tu dizes, se eu for à Islândia, e eu gostava de ir, eu vou estar tão esmagado por aquela paisagem, que é óbvio que eu vou fotografar, se calhar, um bocadinho daquilo que eu já vi milhantas vezes. Sim, 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 mas fica para ti, não é? É a tua fotografia daquele sítio. Como eu sou, não é? Vou fazer muita fotografia íntima porque é aquilo que eu gosto. Exato. Eu gosto de qualquer sítio para onde vou. Muito bem. É, mas achas que as pessoas, pois lá está, é o que tu dizes, as pessoas ficam sempre sequestradas, basicamente, pela paisagem grande, não é? Se calhar, pelo menos para quem não está tão habituado a fazer o que tu fazes, se calhar é muito complicado darem atenção aos detalhes, não é? Sim, sim. Porque eu noto isso nos meus workshops também. As pessoas às vezes dizem, vamos subir ao pé de Cabril, que lente sei que eu levo? Eu digo sempre, pá, 70 para cima. Não é preciso, mas aí é grande-angular. Pessoalmente, se eu tivesse que tirar peso da minha mochila, isso nunca entrava. Vocês podem comprovar isso porque eu nunca tive uma grande-angular na minha vida. Nunca tive uma grande-angular. A minha é 24, foi sempre o máximo. Mas as pessoas têm muita dificuldade em tirar a grande-angular da mochila. Eu acho que a maior dificuldade, porque as pessoas que estão a começar, mas eu acho que isso é em qualquer tipo de fotografia, mas na paisagem isso nota-se perfeitamente, é saber o que enquadrar. Sim. Porque nós, quando estamos a começar, queremos abarcar tudo, porque quando nós vemos a paisagem, a paisagem é toda bonita, quando nos esmaga, não é? Exato. E tu próprio, se tu não consegues ver o detalhe, nunca o vais conseguir fotografar. Pois não, exato. Se tu fazes a ver o detalhe, tu tens de ter uma ruptura visual muito grande e tens de começar a habituar-te a isso. E é muito interessante este exercício, porque, e depois posso contar uma história, que tem a ver com um workshop que eu tive na Costa Vicentino, e que foi um workshop em que eu fui dar com o Nuno, e havia pessoas que já eram repetentes e já não queriam ter a parte da sessão teórica, e eu levei-os logo, ou seja, tirei-os da sessão teórica e levei-os logo para o terreno. E no terreno fiz um exercício com eles que era, vocês agora só vão fotografar para o chão. Uma pessoa fica à nora com isto. Completamente. Não está habituada a fazer isto. Ou seja, e, mas é interessante que depois daquele exercício que foi para aí uma hora, não foi-se muito mais, eu fui falar com eles e eles disseram, quando começas a ver coisas que não estás habituado, ou que nem pensavas que conseguirias ver. Portanto, isto é um exercício que se tem que treinar. E é, quando estás num workshop com pessoas que estão a começar a fotografar, ou que até já fotografam há muito tempo, mas que nunca passaram desta distância, digamos assim, sem fotografar num grande cenário, é difícil tu pô-las a ver o grande cenário. Porquê? Porque a fotografar tens que ver e as pessoas têm que se habituar a ver. Exatamente, exatamente, isso também já me aconteceu a mim, de uma... As pessoas perdem-se, se tu disser assim, ok, leva só, eu, as pessoas sabem que a minha grande favorita, para fotografar pais, é a 100-400. Exato. E, às vezes, riem-se, portanto, brincam um bocadinho comigo, eu também brinco com elas, mas depois, se eu desse a 100-400, uma pessoa que estava ao meu lado, ela se calhar ficava completamente preto, porque não sabia o que havia de fazer com aquilo. É normal, é normal. Tens de ser tu, como formador, e tu fazes isso, também a mostrares esse caminho, que é um caminho, que não é um caminho, não precisa ser um caminho tão rigoroso, ou um caminho tão assertivo como o meu, por exemplo, mas pode ser um caminho, que é o que eu digo aos meus comandos, pode ser um caminho que acrescenta aquilo que tu gostas de fazer. Exato, exato. Se tu olha para a Angeberta, olha, tens aqui um outro caminho, que podes juntar ao teu portfólio para enriquecer o teu portfólio. Exatamente. Então, eu olho para o teu portfólio e vejo que tu fazes duas coisas e bem feitas. Por exemplo, eu, se calhar, já estou mais para a pequena paisagem, durava pouco a grande paisagem, mas foi um caminho que eu te despedia. Exato. Por exemplo, eu gosto do teu equilíbrio, o teu equilíbrio, tanto fazes pequena paisagem como não fazais, e isso enriquece o portfólio de uma pessoa, portanto, eu acho que isto é importante, as pessoas também conseguirem fazer este caminho, mas que demora tempo. Demora, pois demora, claro. Então, se forem sozinhas, pode haver pessoas que nunca o vão fazer. Exato. Exato. Até porque se saírem, lá está, se saírem pouco, se escutografarem pouco, vão estar sempre esmagadas pela paisagem grande, não é? Eu acho que é mesmo preciso ir lá muitas vezes, principalmente aos mesmos sítios, para começares a ignorar os céus vermelhos e não sei o quê. Mas já não sei quando é que foi, mas já também estava com alguém a fotografar e estava a vir embora, porque já não sei porquê, vim-me embora mais cedo. E de repente o céu ficou vermelho e ele, não vai para trás? E eu, pá, deixa lá. Já fizeste, se calhar? Sim, não sei, é daquelas coisas, pá. Um gajo também começa, também acho que é uma forma da gente se libertar, porque acontecia-me ao início, e com certeza acontece a maior parte das pessoas, de um gajo que está em casa por algum motivo e não pode sair, e vê lá fora um céu todo bromeio e depois fica frustrado porque não foi fotografar. E isso já não me acontece há boia de tempo, e isso para mim é uma liberdade, é uma libertação brutal, porque não ficas frustrado quando perdes esse tipo de coisas, e acho que até porque esse sentimento depois vai-te criar ansiedade quando voltares lá, e se calhar vai-te correr pior por causa disso. E acho que é fixe quando consegues libertar dessas coisas. E acho que passa por isso também, por visitar os rios muitas vezes. Vamos ver aqui mais uma fotografia. A próxima é esta, que é muito gira aí do Pico. Já estás a ver? Estou, estou. Esta fotografia também tem uma história, não é? Eu tentei arranjar fotografias que eu pudesse contar alguma coisa sobre elas, e que é interessante. Esta fotografia, eu já contei a história desta fotografia porque ela já ganhou um prémio uma vez, e tem um pouco a ver com aquilo, com outra coisa que tu também fazes, que é ser persistente. E lá está, aquilo que o Joel fez, na primeira saída que eu fiz e que eu fiquei espantado, e mostrava que ele já era um grande fotógrafo naquela altura, que é o facto de tu esperares pelo momento certo, na hora certa. E quando ela não acontece, voltares um dia assim, a história da fotografia. E esta fotografia foi super interessante. Eu, quando fui para o Pico, fui passar em feiras para o Pico, por lá 15 dias, portanto eu já sabia mais ou menos como é que era o Pico, e eu já tinha visto fotografias da Lagoa do Capitão, que é esta aqui, e eu sabia que era um dos títulos mais bonitos para fotografar a montanha do Pico, com este reflexo e com isto tudo. E então na primeira, na cheira do sol que eu tive no Pico, eu fui logo para a Lagoa do Capitão. Logo, na primeira. E então na primeira estava um céu completamente limpo, mas deu para fazer alguns fotografias, eu até tenho algumas dessas fotografias no meu site, com um céu completamente limpo, até tinha a Lua, e deu para ver que o sol realmente nascia, batia ali para fazer aquele open glow que nós tanto gostamos, portanto estava a fazer isto tudo, só porque o céu estava descaracterizado, portanto não foi, nasceu o sol super empolgante, e então voltei outra vez no dia a seguir, e no dia a seguir tive a sorte de fazer esta e algumas outras imagens, porque o céu estava carregado de nuvens, e então, portanto, nesta fotografia aconteceu uma coisa interessante, que às vezes acontece que há uma camada de nuvens muito fina que se põe à frente do sol, e permite fazer esta tira, em que há uma parte escura sobre a montanha, porque é o sol que está tapado, portanto isto foi completamente forte. esta nebulina, o capuchinho no pico, às vezes as pessoas também, e é fantástica que sorte o tiveste, é uma coisa super habitual, portanto aqui, as pessoas que estão habituadas a ver fotografias do pico, veem muitas vezes este capacete de nuvens pequenino, acumulou-se muito aí, não é? Acumulou-se muito no pico, e então fiz esta fotografia, fiz várias fotografias, até que consegui fazer uma em que estava completamente água parada, porque havia muito vento, por exemplo, eu tenho uma fotografia que tu até mostraste-te muito no Instagram, essa aí, sim, essa fotografia, por exemplo, o reflexo não está perfeito porque estava vendo naquela altura, e esta fotografia foi a única que eu consegui fazer sem vento nenhum, ou seja, a fotografia é perfeita. Sim, sim, tens muitos fatores que têm que estar certinhos para conseguires fazer o que tu querias, porque às vezes, a paisagem, não sei se tu também tens essa noção, a paisagem é vista às vezes como um parente menor da fotografia, porque acham que é fácil a fotografia, a paisagem, está sempre lá, por exemplo, não... É só tu aparecer. É, só quem não percebe o que é preciso, por exemplo, para conseguir esta imagem, por exemplo, esta imagem, certeza que nunca vai haver uma imagem igual a esta, porque conjugar tudo isto numa imagem no pico, é de saber difícil. Exato. E, para tu perceberes o quão difícil é, eu, por exemplo, a seguir a este dia, eu tive 15 dias no pico, nunca mais vi o pico descoberto. Pois. Era em agosto, isto bem em agosto, e eu estou completamente descoberto e nunca mais eu vi o pico descoberto. Portanto, eu dizia, foi sorte, mas também foi esta perseverança de ter lá ido logo no primeiro dia e no segundo dia até fazendo a imagem que eu podia fazer. É, e mesmo assim, lá está, até tiveste sorte, porque só foste lá dois dias, não é? Às vezes é preciso... É preciso falar de mais vezes, como é óbvio, não é? Sim, sim, sim. Espera aí que eu acho que fiz isto mal aqui, desculpa lá, espera aí. Screen, ok. E lá está, tens aqui nesta fotografia outra vez os tais amarelos e azuis, que eu acho que devem ser, acho que é esta paleta de cores que aqui está. Sim, esta com o roteiro de amarelos mais o rocker, não é? Sim. E lá está, estão em lados opostos, estou a olhar para o lado, tem a máquina à frente. Ok. E tens aí lá, está, com as complementares e este padrão acontece muito em várias das tuas fotografias, é giro que aparece correntemente, eu até pus aqui todos, mas eu depois mostro quando montar. Também tem um pouco a ver também com o meu estudo depois do meu pós-processamento. Exato, sim, sim. Isto vê se tem uma assinatura, porque as cores caem sempre no mesmo sítio, não é? Não é ao acaso que elas estão naqueles locais. Por isso que eu estava a dizer, que tu caes muito naquelas cores e achei piada porque é certinho. É certinho. Vamos ver mais uma para depois passarmos aqui. Ora, cá está a outra fotografia, agora já deves conseguir ver. Sim, essa fotografia é no Bostas das Fais em São Luís, em Manteigas. Esta fotografia é muito especial para mim porque representa várias coisas. Ela, em termos e motivos, tem uma carga muito grande para mim porque tem a ver, eu vejo, e já, e outras pessoas também, também veem nesta fotografia um guardião, um sentinelo ou uma fotografia, vê um anjo aqui. Ok. E é esta faia mais juvenil que está aqui quase a fazer, a guardar o que está por trás. Portanto, portanto, em termos e motivos desta fotografia, para mim, é importante que sempre me fez esta sensação, sempre me fez esta sensação de proteção. Em termos técnicos, também é muito importante porque eu já venho a fotografar a floresta há muitos anos e para mim a floresta, não sei se tu me sentes isso, é dos ambientes mais difíceis de fotografar. Oh, yes. Fazer boas fotografias de floresta é muito difícil porque é um caos, é um caos de olhos para o teu lado e eu sempre tive uma predileção para me perderem a floresta, porque eu adoro florestas, mas nunca consegui fotografar muito bem a floresta até ao dia, e foi muito antes disto, em que eu comecei a tapar um dos olhos quando tu ouve fotografar floresta, para ver realmente o que tem de mim. E a partir daí, as coisas parece que começaram a ser mais fáceis, e também o facto de eu estar mais habituado à paisagem pequena e começar a ver detalhes. É, porque aqui, e tu debes sentir isso também quando foste ao jarejo, não é? Porque aquilo também é um... Aqui ainda tens alguma ordem de que isto foi plantado, não é? Mas quando não é plantado, é pá... Claro, claro. Portanto, por exemplo, eu acho que, por exemplo, uma pessoa que eu admiro bastante de floresta é o Ângelo, o Ângelo dos Louros. Sim. Aqui, daquelas serras lá do Porto, que são realmente fabulosas, e ele está num contexto, como estás a dizer, que é completamente natural, não é? Exato. Mas, depois disso também, uma dica que eu costumo dar às pessoas quando vão floresta, e que eu usei aqui, é... Eu gosto muito de usar o F8, com a... Aqui foi a 24 de 105, portanto deve ter sido aí a 100 milímetros, né? O 70 e o 200 eu uso muito o F8. Por quê? Porque o F8 descobri eu, por experiência, que é uma abertura perfeita para mostrar o que está lá atrás, mas mesmo assim, ou seja, criar aquele estande e aquele recorte que eu acho bonito quando estou a surfar por esta. Portanto, aqui tu consegues mesmo ver as várias camadas que estão lá por trás, não é? Com as faias, com os troncos brancos, isso tudo, mas esta faia juvenil que está aqui no... Está mesmo distanciada, estás a ver? Exato. Consegues ver tudo, mas não é ao ponto de ser uma distração grande. Exato. Resulta bem neste sentido. Gosto muito desta imagem, e é uma imagem diferente daquilo que as pessoas estão habituadas a ver das faias. Sim, sim. E pronto, é uma imagem... Porque aqui, lá está, é um sítio que muita gente conhece, e também levo lá pessoal nos workshops. E eu digo-lhes sempre, papá, não vos digo para não fazerem a fotografia normal, que é fotografar o corredor das faias, é uma imagem bonita, sem dúvida. Mas peço-vos, é que quando acabarem de fazer isso, por favor, mandem-se lá para o meio. Porque vai ser complicado, provavelmente vai ser frustrante. Mas é um bom, ótimo exercício para tentarem começar a ver as coisas de outra maneira, não é? Tentarem encontrar algo que vos chama a atenção, e depois tentarem que isso seja um foco no meio daquele caos total ali no meio. E o que eu noto sempre é que há uma resistência brutal em fazer isto. Sim, há sempre uma resistência daquele tonal desconhecido. Sim, sim, sim. E para o que não estás... E para se és fora do conforto, não é? É, eu acho que isso que tu agora tocaste é muito importante, e nós, os filórios de paisagem, sofremos muito desse mal. E se calhar os outros também, não sei. Mas nós estamos habituados àquela zona de compadre. E eu não sei se isso também te acontece. Eu, por exemplo, vou às vezes a estoura a fazer a mesma coisa várias vezes. Eu vou ao mesmo sítio, se calhar tu também vais para o Jarese, e acabas por ir ao mesmo sítio. Não sei, é a tua casa, vamos lá fazer mais uma forofia, quando já não é preciso. Sim, sim, sim. Por exemplo, do cocão, como tu já disse. Tu se calhar já fizeste a forofia por respeito do cocão, ou não? Mas, se calhar, ainda continuas a lei. Quando lá vais, ainda tiras mais uma forofia. Sim, sim, sim. E para pararmos com isso, é difícil. Agora, imagina tu, uma pessoa que está no início, ou que ainda está numa fase embrionária da sua carreira de paisagem, tu dizes, não, 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 tu agora não podes fazer aquilo que estás habido a fazer, e tiras-o para uma zona que ele não sabe, ele não sabe. Exato. Eu conheço muito, e eu, para além dos urquichocos, também gosto muito de sair com amigos, e eles vão comigo fotografar, e eles, às vezes vamos para a floresta, e eles se andam completamente perdidos. Eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer. Claro. Não consigo olhar para nada. Então, tu tens de perder um bocadinho de tempo para mostrar-lhes aquilo que tu fazes, que é porque eles também... Exato, sim, sim. E depois é giro que, às vezes, há um que encontra qualquer coisa, e, de repente, o que acontece é que todos os outros vão ver o que é que aconteceu, não é? E depois veem o que é que aconteceu e tentam replicar noutro sítio. Mas é preciso haver ali um... Mas é bom. É preciso haver ali uma faísca ao início para eles ganharem entusiasmo, porque enquanto não aparece nada, lá está, ficam mesmo desconfortáveis. Ora bem, eu tinha aqui outra pergunta para ti, e que eu reparei. Vamos agora aqui ao teu livro, que é... Primeiro, queria saber como é que surgiu a ideia do livro. Porquê é que te lembraste agora, porque tens fotografias ali, que datam já de muitos anos para trás, acho que é 2006, se não me engano, ou por aí. Podias ter feito o livro mais cedo, fizeste agora por algum motivo... Bom, eu já ando com esta cena de fazer o livro há algum tempo. Eu não queria que o livro fosse uma coleção de postais. Ou seja, não é por eu ter fotografias bonitas, que tu vais fazer um livro. Eu sempre quis que o meu livro tivesse uma narrativa, tivesse uma história, tivesse algo mais. Que as pessoas estivessem a ver o livro, tirassem ali algum partido, porque eu ia fotografias minhas impressas, basta ir ao meu site, ou compraram fotografias, ou ver o Instagram. Para estar a ver fotografias descontextualizadas, por exemplo, eu não sou muito a favor daquelas coleções de fotografias que muitas vezes vêm livres a aparecer. Sim. Eu não gosto disso. Não tenho nada contra, mas eu não gosto. E então eu, já há algum tempo que venho apresentando esta temática do Futura faz sempre o mesmo sítio, o que é que isso influi na tua fotografia, como é que isso, o benefício é que isso te traz como fotógrafo, como é que isso faz evoluir a tua fotografia, e achei interessante pôr esta temática num livro meu. Não num livro que fosse de texto, ou seja, de técnica, ou de filosofia, ou seja, não fosse um ensaio, mas que fosse só de fotografia. Ok. Portanto, o meu livro, já ouvi isso, maior claramente é fotografia, que tem algum texto, mas é um texto intraditório aos capítulos, e que eu vivo da fotografia. Ok. E então, quando eu senti que tinha um material para fazer um livro com os melhores locais, e com os locais que mais influenciaram na forma como eu estava, eu achei, ok, são esses os quatro locais, eu escolhi os locais, porque me dizem muito em termos historiográficos e também em termos pessoais, não é? Isso estava em patente no livro. Está, sim, sim. E depois comecei a ver o que eu fiz é que eu tinha dos locais. E isso foi feito alguns em 2000, em fins de 2018. Ok. Em 2019. Ok? E na altura, reparei que do Porto Santo estava bem, do Polos também estava bem, porque é onde eu retorava a maior parte das vezes, mas de Moledo, por exemplo, e do Covanda à Metade não estava. E então, em 2019, dediquei-me a ir a Moledo e ao Covanda à Metade fazer este livro que eu precisava para ter um livro. Porquê? Porque a via de cultura que eram importantes para mostrar aquilo que eu, a minha relação com o local, por exemplo, a Praia de Moledo. Se calhar tu conheces bem a Praia de Moledo, porque moras aí em cima no norte, mas a Praia de Moledo é conhecida porquê? pela Nortada, pelo Nerveiro. É como esta aqui, é como a minha Praia da Pau, é sempre a... Eu tenho que mostrar isso na fotografia, porque não fazia sentido eu estar a falar sobre isto e depois não ver fotografia. O Covanda à Metade também me faltava algumas fotografias. Portanto, em 2019, fui fazer as fotografias que faltavam. E, no final de 2019, comecei a procurar uma gráfica, falei com o Federico, que é a pessoa que fez o design do livro, e resolvemos começar a partir daí. Ok, mas esse Federico é da gráfica ou é um software? É um livro que também é fotógrafo, mas que, pois, a profissão é a principal é de um área gráfica. Ele trabalha numa empresa de produção de conteúdo em Barcelona e está habituado a fazer livros e tem um sentido estético bastante apurado e eu nunca, e eu já tinha falado com ele sobre outros livros que eu queria fazer sobre outras coisas e que nunca chegaram a esse tipo porque as ansiedades que estavam à frente dessas assuntos nunca o quiseram fazer, mas eu já nessa altura ele me tinha dito e eu também era uma coisa que eu queria fazer é que eu não quero ser eu a página do livro. tal que nós temos uma relação muito forte com as nossas fotografias, nós também temos uma, eu acho que todos nós temos, temos aquela noção que eu consigo fazer a página do livro, eu já tenho jeito, eu sou uma pessoa mais ou menos afinada, portanto, eu acho que consigo fazer bem o livro, mas eu acho, sinceramente, que nós não conseguimos. Acho que. Eu não consigo porque eu gosto muito do livro e tu sabes que eu tenho mais de 200 livros e eu adoro o livro, eu adoro o objeto em si e eu queria que o meu livro fosse um objeto para além da fotografia, para que fosse bem feito, que fosse bem e eu nunca conseguia fazer isso. Eu conseguia pôr isso, eu queria um livro, mas não conseguia fazer um livro que fosse um objeto. Exato. Então, foi que eu falei e achei que foi uma aposta excelente porque ele fez coisas que eu nunca iria conseguir fazer. Pois, porque também, e lá está, acho que ninguém que é autor das fotografias se consegue distanciar o suficiente para não transportar a emoção que te sente pelas fotografias quando as vai por ordem. Sim. Acho que é difícil separar-se daquilo e depois, se calhar, não temos jeito para aquilo. Aquilo é preciso ter jeito e se calhar ter alguma formação. Ele é designer, como tu disseste, não é? Sim, sim. E acho que é preciso um bocado isso para as coisas saírem em condições porque, com certeza, se calhar, tu ou eu podemos fazer um trabalho porreiro, mas que não quer ficar lá tão bem como aquele que fez, não é? Claro. E para tu teres uma ideia, ele foi ele que foi a responsável pela ordenação de todas as fotografias no livro. Não foi ele que escreveu as fotografias, foi ele, mas ele é que as ordenou e há lá duplas, ou seja, conjugações que eu acho completamente fabulosas. Para mim, não me passariam pela cabeça, se calhar passariam outras, mas a maneira como ele as encaixou fazem sentido e é uma mais-valia para mim porque eu também consigo ler o livro tal como tu. Exato, sim, sim. Eu nunca conseguiria, se fosse eu a fazer, o livro nunca fazia sentido para mim. Enquanto assim, eu consigo deslumbrar como eu ligo. Exato. ver, forma como ou para aquilo e porra, isto ficou mesmo fantástico. Ficou muito. Então começas a ver coisas na estutografia que nunca tinhas visto. Exato. Eu acho que foi fantástico. Não, o livro dá muito gira, eu gostei muito, por acaso gostei muito do livro e há lá uma fotografia, não sei se a vou encontrar agora, que por acaso é do Cuvão da Metade, que é a minha favorita do livro e eu já agora vou mostrar, porque por acaso gostei muito daquela imagem. e ela está onde? Acho que é do Cuvão, está cheia de neve, tem que ser do Cuvão. E acho mesmo muito gira esta fotografia, esta aqui, que é a maior, que aqui está. esta aqui está muito gira e eu agora não vou, mas depois mostro melhor aqui, eu tento filmar isto e mostrar melhor às pessoas. Mas o que faz a diferença toda aqui é aquele ramito pequeninho que ali está. Exatamente. Que parece, a mim o que me faz lembrar são duas entidades patronais e salvar o filhinho que está ali perdido no meio daquela imensidão branca e estão a tentar chegar a ele. Foi isso que eu vi aqui. E pá, esta imagem para mim é a minha favorita do livro, sem dúvida. Já parei a olhar para ela várias vezes e por acaso gostei muito. E foi isso que eu vi, eu não sei se foi isso que tu viste aqui quando fizeste a imagem, mas... Não, 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 essa sensação que tu estás a ter, não, não, nunca é essa. Mas a parte das mãos iria buscar e do raminho lá, sim, mas nunca fiz essa metáfora dos pais e dos filhos que é o 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 que é. Mas se tu falares nesse raminho, eu, a Isabel Dias, que foi a fotógrafa que fez o prefácio, que eu acho que está extraordinário, muito, ela é uma das minhas das minhas referências de sempre. Também foi um bocadinho por ela que eu comecei a fotografar a passagem mais íntima e ela esteve uma vez em Manteigas, no Festival de Manteigas, depois também eu convidei-a para ela ir lá tentar o trabalho dela e eu nesse Festival de Manteigas fiz uma palestra ao princípio sobre composição e sobre edição e eu tenho muita mania de retirar pequenos coisinhas que estão na imagem e que eu acho que estão a mais. Sim, certo. Eu acho que... Eu faço o mesmo, sim. Não é possível dizer também dar muita importância a isso, porque são coisas que não é suposto estarem lá, ou lixo, ou um ramo, ou uma pedra que está fora do fundo, às vezes... Sim. Mas ela disse-me e há uma das imagens que tens aí que eu te mandei que tem um ramo que eu achava que estava lá mais, mas ela disse-me que essas coisas são importantes na fotografia porque quebram a perfeição da fotografia e ela diz-me que as coisas imperfeitas às vezes são mais bonitas do que as coisas. Sim, sim. E eu agora comecei a olhar para as coisas... Por exemplo, ainda continuo a tirar coisas que eu... Exatamente nos cantos das bordas da imagem. Exato. Foi uma coisa que eu aprendi com o Charles Kramer que dizia que o Marcel Adam estava-lhe sempre a dizer isto. Eu estou a fotografia e está boa, mas precisa aqui de um dedo. Ou seja... E as bordas das imagens são coisas muito importantes e eu costumo tirar muitas coisas que mudam. Sim, sim. Não é? Ou faço uma competição que não as inclui. Exato. Quando chego a casa e vi que eu faço não tenho qualquer problema e tira-lhe um carinho ou dois ou três milímetros não faz mal a fotografia. Mas já não... Já há algumas coisas que eu acho que não estão bem na fotografia. Não é o caso dessa que tu disseste. Sim, sim, sim. É fundamental. Mas já não... Já às vezes deixa um bocado de imperfeição porque todos nós gostamos da perfeição mas às vezes a imperfeição é o que torna alguma coisa única. Sim, sim. E lá está. ainda por cima se for quebrar um padrão ou coisa do género, claro. Isso é uma pergunta importante que ela me disse na altura e que eu agora... Olha, é mais uma... Eu por acaso aconselho toda a gente a ver o trabalho dessa senhora porque eu quando li o teu prefácio fui ver quem era. E foi muito engraçado porque eu já estou há uns tempos e vou começar se calhar agora porque tenho a praia aqui a meia de 200 metros e nos meus passeios acho que vou começar a fotografar ali porque eu comecei a fotografar na praia. Eu comecei a fotografar como vocês sabem a ser o biólogo e comecei a fotografar como o Olympus compacta na altura que comprei com o meu primeiro emprego o meu primeiro trabalho que fiz e comecei a fotografar os bichinhos das poças de marés basicamente para catalogar as espécies que existiam ali e fotografei e comecei a fazer fotografia mesmo debaixo d'água e não sei o que achava piada aquilo foi isso que me fez começar a fotografar em 2007 não 2009 e lembrei-me há uns tempos atrás uns meses atrás que podia voltar a fazer algo do género de uma forma diferente não só para catalogar a bicharada mas e fotografar aquele cantinho aquilo não tem mais que um hectare um campo de futebol se tanto mas é brutal e quando se ver o trabalho dela eu disse epá olha ela andou aqui a fazer uma coisa parecida com o que eu tinha na minha cabeça percebes achei muito giro eu vou deixar o link do site dela aqui na descrição do vídeo porque vale a pena ver é muito bom este ano pois eu vi sobre a zona entre marés sobre a zona entre marés achei bastante curioso porque eu tinha isso na casa quando fui e falei epá olha está aqui uma coisa muito parecida ao que eu tinha na minha cabeça mas é é um trabalho muito fixe sim sim aconselho vivamente vamos aqui ver mais uma fotografia aqui está Moledo agora está Moledo e mais uma vez os amarelos e o laranjas e o azul não é? e o azul aí estão elas sim esta tem uma história engraçada que já falámos não é? que já falámos há bocadinho que tu falaste daquela libertação do pôr do sol não é? sim e esta fotografia marca a minha libertação marca perfeitamente porque eu lembro perfeitamente de estar em Moledo e esta fotografia eu acho que é para aí de 2017 e eu lembro de estar em Moledo a fotografar a zona das rochas e estava a um pôr do sol fabuloso mesmo daqueles verminhões brutal e eu estava a fotografar num reflexo do vermelho numa rocha ok tem essa fotografia que eu gosto muito e quando aquilo passou ou seja e tu estás a ver aqui ou seja isto já é o twilight ou seja já é o culto ok eu olhei para isto e vi não agora é que eu vou fotografar para a região aberta agora é que isto está bonito para a minha nova digamos assim maneira de ver e ainda há alguma luz que tu podes ver aqui nestas rochas no primeiro plano mas o céu já está já faz um como se mescla com o mar não é? exato com um azul muito muito eu gosto muito desta imagem gosto muito da composição porque parece que nos leva estamos a apontar lá para o mundo exato sim sim mas gosto muito do ambiente e gosto daquilo que ela que ela que ela personifica em mim que é esta libertação do pôr do sol do pôr do sol eu digo sempre aquilo que nós estas nossas conquistas digamos assim ou aventuras e desventuras eu não gosto muito de falar nelas estou a falar nelas aqui contigo porque temos uma conversa entre amigos mas eu não gosto muito de as apresentar como uma coisa importante da fotografia porque a fotografia tem que valer por ela própria exato ou por eu ter gostado muito a fazê-la ser de frio ou que os tués sonhados ou por ela ser uma libertação para mim que ela vai valer mais ou vai valer menos mas aqui nesta nossa conversa eu gosto muito da fotografia e achei que era interessante que planejar a história aqui mais uma se já não devemos ter muitas mais agora aqui o Fanal não é? o Fanal na Madeira é um sítio fantástico é uma reserva é engraçado eu não sei se aquilo tem alguma algum estatuto algum estatuto mesmo jurídico alguma coisa porque é uma reserva de silêncio ah de silêncio silêncio que é uma coisa interessante é que eu não sei se existe mesmo uma reserva de silêncio porque eu nunca ouvi ninguém a proibir as pessoas de gritar ali mas acho interessante porque quando entras no Fanal está mesmo lá uma placa escrita reserva de silêncio e natureza ou coisa assim e realmente o sítio é fantástico se faz à Madeira e quando se faz à Madeira já lá estive mas nunca fui lá nunca ouvi ao Fanal nunca foste ao Fanal portanto tens mesmo de ir é mesmo um sítio fantástico tem esta floresta de tilo que é esta árvore que é centenária e as árvores são lindíssimas e como está quase sempre cheia de noveiro porque como isto fica no planalto do Polo da Serra que fica no topo da ilha normalmente o noveiro vai-se condensando condensando ali na Madeira é muito típico e no fim do dia tens quase sempre de noveiro a partir da ilha de meio da manhã há quase sempre de noveiro no final e neste dia tive uma sorte da nada porque o noveiro andava a passear é uma fotografia que tem noveiro de um lado e tem céu limpo do outro que é uma coisa que é muito isto vê-se pouco no Fanal nunca se vê fotografia esse Fanal com céu azul e mais uma vez apesar de serem pontos pequenos se bem que normalmente a vegetação é composta de amarelo e verde quando a gente vai ver as cores o azul e o amarelo eu só estou batendo nisto várias vezes porque acho-me uma piada às cores eu nunca tinha preparado nisto mas vou comprar uma t-shirt e vou comprar um pouco com isto estás-me a dar ideias e lá está o Fanal é sempre ou preto e branco ou completamente monocromático e aqui tens azul e tens verde e amarelo e sol e ao mesmo tempo tens um navoeiro que é característico de lá e é uma fotografia bem fixe por causa disso acho que se distingue das demais porque apesar de ter o que é característico de lá tem mais qualquer coisa e acho que funciona bem concordo com a ti e esta fotografia tem aquele raminho que estás a ver ali à direita foi um daqueles que eu às vezes tenho tentação de tirar mas depois da conversa com a com a Isabel nunca mais o tirei mas nesse workshop de edição lá em Manteigas eu tirei e houve foi uma conversa muito grande já sabes como é que é estas coisas sim 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 é óbvio que eu nunca mostrei a fotografia sem o ramo como é óbvio mas foi um bocadinho também para sim sim mas mas já me foi passado pela cabeça tenho que começar a desligar mas agora nunca mais fica ali fica ali fica ali é para ficar então era este ramo que estávamos a falar há pouco era este ramo que estava a falar e agora voltando um bocadinho ao livro quando a gente pega no livro mais uma vez falando em cor ele está outra vez cheio de cor logo na capa é logo uma explosão gigantesca pronto só a avisar que um gajo vai ver a cor dentro mas uma coisa que eu reparei porque eu disse até ao início que as tuas fotografias realmente são alegres e têm muita cor etc mas o que eu reparei aqui quando vim aqui atrás porque e lá está e normalmente tens sempre as sombras algumas exceções aqui mas se calhar tem a ver com o facto de deixar de fotografar o pôr de sol ou assim aquela luz mais início do dia ao final do dia em que tens mais contraste pode ter a ver com isso mas se tu fores ver aqui as fotografias mais antigas 2011 2010 2008 são as fotografias as que têm sombras mais escuras e assim um ambiente mais com menos cor ou mais escuro são fotografias mais antigas alguma coisa mudou achas ou tu achas que tem só a ver com a altura em que fotografavas na altura que lá está sejam isso do dia e fins do dia em que tens mais contraste eu acho que tem mais a ver com isso porque na realidade eu agora neste momento eu fotografo em qualquer altura do dia exato e fotografo muitas vezes em situações onde não há onde a luz está mais tene por exemplo nunca me pareceria nos primeiros dois a poder sei lá nos primeiros quatro anos ou cinco fotografar com o neveiro sempre ficar em casa fotografar sem uma luz quente como eu estava a falar mas não é isso imagina que estava um dia nublado eu nunca queria fotografar é exatamente o contrário agora ao tempo é quando eu quero fotografar tenho várias vezes fotografar com chuva agora com neve embora tenha alguns que vocês me levar no livro mas e como tu sabes com este tempo mais envelado mais mais castelo mais suave não há sombras ou há poucas sombras portanto isso é capaz de se proteger ao início sim no início eu só ia ao nascer eu por o som as sombras eram vincadas e será isso penso eu porque não me estou a ver em termos de pós-processamento eu nunca fui pessoa de abrir sombras ok nunca abri sombras neste momento também não abro portanto até ao contrário eu gosto muito de pós-processo como tu sabes eu gosto de imprimir e na impressão é fundamental que tu trabalhares muito os preços para ganhar densidade portanto eu continuo a fazer isso portanto nunca abri sombras e mesmo quando estou a dar a comunicação e a edição digo sempre para as pessoas que não devem abrir todas as sombras porque é isso que faz que as imágenes sejam tridimensionais portanto só poderá ser mesmo na altura do dia e é ok ok às vezes poderia ser alguma coisa que tivesses mudado não faço ideia mas acho que é só essa altura em que fotografavas na altura do dia em que fotografavas talvez porque isso das sombras de facto é interessante porque até vou deixar aqui um link de um vídeo depois até podes ver é um fotógrafo de rua na verdade do Reino Unido que agora esqueço o nome dele para nomes sou horrível mas eu costumo seguir eu sigo o trabalho dele e ele tem um vídeo ele para acaso fala muito bem os vídeos dele são de fotografia mas aí ele a falar para a máquina e é mais filosófico ele também é psicólogo até mais por aí e ele tem um vídeo que se chama basicamente Embrace Your Shadows e é um facto é um gajo que tem tens um contraste brutal não tens que estar a abrir as sombras podes aceitar as sombras como elas são e às vezes isso na verdade era o que estavas a dizer dá contraste e a tridimensionalidade mas ao início também é uma sedução e buscar o detalhe que está escondido nas sombras e eu também faço isso as minhas sombras são muito escuras e às vezes eu escureço é as sombras sim mas também passei pela fase em que chegava ali e abria aquilo tudo que é para ver o que é que lá está o que é que eu teria a fotografia sem para estar escondido faz tudo parte do processo sim 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 é uma tridimensionalidade das pessoas vamos lá ver aqui mais uma nem sei se esta qual é que é esta ah cá está esta também gosto muito desta fotografia acho muito gira esta fotografia lá está é outra outra abordagem que eu descobri também passado alguns anos de começar a fotografar que é dar muita atenção à luz eu às vezes passo fotografias em que a luz é que é o mais importante porque nós estamos sempre a dizer que a luz é que é importante a luz é importante mas quando nós estamos a começar a fotografar a luz é importante mas o que nós queremos é saber é do que estamos a fotografar é do cenário é dos objetos porque às vezes a luz até está má não é e bom para nós descobrimos que a luz está má também é preciso andarmos um bocadinho amadormecemos um bocado mas nós nós vemos muitas fotografias dos nossos amigos dos nossos formandos dos outros fotógrafos em que a luz está mesmo que a gente sabe que a luz está má mas a fotografia até é boa e as pessoas gostam não é sim também pronto era outra conversa mas mas não há luz nenhuma luz não existe sim isto é o objeto e eu passado uns tempos de começar a dizer luz é importante luz é importante vamos lá começar a fotografar a luz e eu tenho muitas fotografias que são só luz exato é a luz que está ali a uma hora por aqui e este é um caso deles esta fotografia foi feita na madeira no pico do areeiro numa zona montanhosa e isto são maçarocos já já secos não é e o que está por trás é a montanha que está completamente à sombra e como nós estamos à sombra a máquina azula as sombras e então esta como aqui este maçador que estão a levar com a luz muito forte tudo o que está por trás fica mais escuro e então resolvi enquadrar com talvez por 100-400 quase certeza sobre este ramo e é uma imagem que eu adoro é muito gira e acho eu que tiveste cuidado de separar todos os ramos sim isso é outra coisa isso também vai lá com o tempo pois sim 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 mas eu farto de batalhar com as pessoas com que eu com que eu fotografo para terem muita para olhar porque não sei se isto também te aconteceu mas nós ao princípio estamos tão preocupados com a técnica que nós raramente olhamos para o LCD para ver a fotografia claro sim sim então nesse momento já que a técnica eu já domino ou pelo menos domino aquilo que eu acho que é importante fazer a fotografia eu já nunca mais olho para o histograma já não olho para as técnicas nenhuma da máquina quando estou a ver eu estou sem nada no LCD uso o LCD da LCD não o ocular da minha câmera como atua no mirrorless eu vejo tudo no ocular mesmo quando estou depois a ver a fotografia quando faço play é no ocular que eu vejo sempre ok é uma uma característica minha eu não gosto de ficar atrás gosto sempre de ver no ocular porque o ocular para mim é que não está abstraixo do resto não é também tudo o resto é muito e os ecrãs das minhas horleves são muito bons neste momento as oculares e consegues ver aquilo como está incrível e eu consigo estar a ver só a fotografia e eu sempre que faço uma fotografia estou a olhar a fotografia toda e nada está sobreposto é uma coisa que quem está a começar sim e lá está é possível andar um bocadinho e às vezes é impossível fazer isto que está aqui não é? sim fazer aqui pronto é o que tu dizes eu tive que andar a mexer a ver onde é que isto acontecia às vezes ao tirares um pões o outro e às vezes temos que fazer algo lá está a imperfeição às vezes temos que aceitá-la também porque podemos não conseguir separar tudo mas lá está é fixe não sei lá está tu fazeres isto e eu reparar nisto são coisas que levam o tempo não é é isso mas é importante porque senão não era a mesma fotografia de facto sim ora e esta acho que é a última pronto esta fotografia já é uma uma invenção digamos assim esta fotografia é uma múltipla exposição e tem um pouco a ver também com esta minha mais recente fase eu gosto de abstração de impressionismo de experimentar outras coisas porque acho que nós estamos sempre a fazer a mesma coisa não é uma coisa que eu gosto eu gosto sim e uma vez não sei se tu fazes isto mas eu achei muito interessante esta 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 visão do Theo Bosman que uma vez contava em vozela na sua apresentação disse uma coisa super interessante que é quando ele parte para um projeto e quer fazer fotografias de um determinado sítio ou de um determinado local ou de um determinado tema a primeira coisa que ele faz é ir ao Google e pesquisa fotografias daquele tipo ou daquele local que é para ver o que foi feito e que é para não ir fazer a mesma coisa que já foi feita exatamente e às vezes as pessoas perguntam mas tu não tens fotografias disto e disto e disto e pá não tenho mas podes ir ao Google que às vezes aqui há milhares eu não preciso estar a fazer as minhas fotografias quando já há milhares exatamente e é uma coisa que eu tenho tentado procurar razões e mesmo tenho tentado ler e tenho perguntado a algumas pessoas que são mais do ramo da psicologia se me conseguem ajudar nisto que eu não percebo como é que alguns fotógrafos e já fotógrafos que já andam nisto há algum tempo continuam a fazer imagens iguaizinhas às de outro fotógrafo sim emular-se sempre emular essas pessoas já têm alguma experiência não me precisam de fazer isto já não não estou bem andando mas mas não percebo o que é que isto faz mas há uma razão mas também há algo assim de perceber é aquela talvez seja aquela coisa de nós sermos capazes de fazer nós próprios eu sei que deve haver qualquer coisa que depende nisto mas eu sim mas isso lá está isso parece-me mais importante quando estamos no início não é? tentar emular para percebermos que somos capazes de fazer ou que os outros fazem não é? mas chega o momento em que tu pões isso de lado e não queres saber fazes as tuas coisas e já está sim talvez mas há eu acho que há em alguns de nós essa parte nunca nunca acontece sim sim existe claro que existe sim sim e lá está a razão para isso também não sei qual é também não sei mesmo é mesmo gostava mesmo de saber por curiosidade e por gostar do fenómeno dos artísticos e tudo isso mas esta fotografia foi uma vez estava na casa dos meus pais lá num parque natural que é o Bonito me atronqueamento e comecei a fazer múltiplas exposições com e a mover a câmara ok e então lembrando ok estava um dia super nublado encoberto branco não fotografaste aquilo que eu fotografei não há céu nenhum e então fotografei estas estas azinheiras e depois comecei a fotografar as azinheiras mas com o movimento da câmara com a câmara com uma exposição um bocadinho longa talvez um segundo e comecei a mexer a câmara e comecei a ver que ele estava a fazer estes riscos e eu pensei bom e se eu pintasse o céu então o que eu fiz foi virei a câmara ao contrário e comecei na parte de cima a tentar fazer um céu ok sempre a imagem como base aquela dos 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 sobreiros cá em baixo fiz várias imagens até que houve um que ficasse com o céu pintado ou seja com os sobreiros que estão por baixo com a câmara invertida portanto e achei muito gira a imagem achei que o resultado ficou engraçado é muito claro muito pictórico e são este tipo de coisas que eu quero começar a fazer e quero fazer mais e mais abstrações e desfocar a câmara do propósito ou seja lá está a fotografia de paisagem não precisa de ser só mostrar às pessoas aquilo que está de frente de nós também é bom que nós sejamos nós também representar a paisagem que estamos a ver porque nós também somos assim não é? nós não não somos todos iguais não somos pessoas básicas ninguém é ninguém é nós somos pessoas seres humanos são muito complexos muito atentamente e então gosto de fazer isto gosto muito desculpa lá uma pergunta aquele céu que ali está são os sobreiros são os próprios sobreiros ou é outra coisa qualquer? são os próprios sobreiros ok ok está fixe sim sim muito bem Luís gostei muito desta conversa também gostei muito desta conversa acho que foi fixe bom só relembrar o pessoal mas agora já não tens disto para não já acabou acabou já não há já não há mais eu tenho feito mais mas olha as coisas que eu tenho como tu podem não ver ler assim muito bom um preço mais alto agora mas não mais imprimir mais é? não não vou porque eu sempre quis que este meu livro embora já tenha feito outro livro que tem o meu nome portanto a Biblioteca Nacional procuraste por Luís Afonso há lá outro livro que é o meu nome mas é um livro que foi feito com muito amor e carinho para a Câmara de Porto de Mós e que a maior parte das fotografias são todas minhas estão lá mais 200 fotografias minhas em 210 de 215 digamos assim mas não fui eu que estudia fotografia foi a Mós e a maior parte é que não está porque aqui é um livro que vai apresentar o Conselho e portanto não é um livro agora esteja lá o meu nome como autor não é um livro que eu possa apresentar como meu digamos assim este é o meu primeiro livro e eu sempre quis que ele fosse um livro especial tanto para mim quanto para a Câmara exatamente e então resolvi fazer 200 se resultar assim foi uma boa ideia se calhar devia ter feito 300 porque se calhar também eu os conseguiria vender sim mas o objetivo dele também não foi não foi financeiro foi mesmo colar um ponto de parágrafo nesta nesta minha fase da minha carreira psicográfica e fico muito contente que ele tenha esgotado em dois meses e que pronto que tenha que tenha sido aquilo que eu sempre quis que ele fosse portanto não vou imprimir mais e também já foi uma coisa que eu disse a muitos de vocês que compraram o livro e tenho a senção de manter a minha promessa não é fixe não acho que sim acho que sim 200 exemplares é um bom número para estar aí na rua é um bom número muito bem espero que tenham todos gostado eu gostei muito de estar aqui a falar com Luís Afonso foi fixe a vermos falar mais vezes um abraço para todos e Luís obrigado mais uma vez obrigado espero que um bom sucesso a este acho que sim acho que sim acho que o pessoal vai aderir e o próximo por acaso deve ser o anjo de Jesus por acaso já estamos em conversa vou ver quanto por isso vai aparecer aí vá um abraço Luís tchau 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 Obrigado.